Fabiola Responde Deputada, a senhora é a favor de uma CPI para apurar o rombo da previdência social? Sim, eu sou totalmente a favor. Temos debatido bastante os critérios desta reforma que estará tramitando no Congresso, que é extremamente restritiva, retira direitos, tanto das mulheres, dos aposentados rurais, que impõe tempos de contribuição, por exemplo, agora de 40 anos para ter direito à aposentadoria integral, aumenta o tempo de contribuição mínimo, enfim, essas regras restritivas que estarão para ser votadas e que nós discordamos, elas têm a justificativa maior do déficit da previdência. Todos nós defendemos a previdência sustentável, mas nós precisamos abrir a caixa preta, descobrir esses valores, esses gastos, descobrir também os seus maiores sonegadores e criar mecanismos para a cobrança imediata dos bilhões que estão sendo perdidos na previdência antes de retirar direitos adquiridos. Deputada Estadual Fabiola Mansur